Tudo bem, meus queridos, está aqui. Você tem papai também? Não. Vou gravar esse vídeo aqui. Aqui é um... Qual é o nome desse bicho aqui, César? Galopsita. Galopsita, é um casal? É. E aqui é os periquitos italianos. Estão tudo aí dentro também, né? Tirando... Desolvando... Tudo bem, aqui é uma... Certo? É uma família. Estou aqui na oficina do meu irmão, o Wilson. Tem que botar comida para esses bichos. Aqui é para quem realmente tem amor pela... Pela criação da natureza. Veja só, arruma. Vamos para cá. Aqui é um casal de azulzinha. Olha, lindinho. Vai, Dioninho. Aqui é um famoso... Galo de Campina, cabeça vermelha. Aqui é outro casalzinho. Veja só. Aqui é um casal de... Rolinha. Rolinha azul. Rolinha azul. Rolinha azul. Muito bem. Aqui é o galo de Campina. Aqui é o galo de Campina. E aqui são as famosas ciganas. Pera aí. A vontade da machucar. Eu não acredito que vou perder você por isso. Não, não. Aqui é com a boquinha delas. Menuvais. Beijão. Delas. Tem duas com boca. Veja só. Tchau. Tchau.